A gente tivemos um confronto dentro de casa, a gente esperávamos uma vitória, esperávamos fazer um jogo e buscar os três pontos. Infelizmente não aconteceu da maneira que a gente queria, agora a gente almeja no próximo jogo contra uma equipe que vem fazendo um bom campeonato, vem tendo uma regularidade, mas o nosso objetivo é buscar o resultado, nosso objetivo é buscar a vitória, a gente pensa jogo a jogo, o jogo agora é o jogo mais importante e a gente procura manter o equilíbrio, manter o foco, manter a força total para que a gente consiga o nosso resultado aqui, mesmo atuando fora de casa, que a gente vem tendo bons resultados fora de casa e a gente busca também cumprir esse objetivo diante do Cruzeiro.